E dois suspeitos são presos com três motocicletas furtadas. Eles foram presos por receptação. A história que o Jota me contou quando trouxe essa reportagem é que... A polícia teria pego ele com uma moto. E aí foi na casa dele. Foram na casa dele, perdão. E na casa dele acabaram encontrando o AIS. Vamos ver juntos? Jota conta os detalhes. Um grupo de pessoas estava no pátio de um poço de combustíveis no Jardim Alvorada e já alterados por conta do consumo de alguma coisa. Começaram a deixar os funcionários e outras pessoas incomodadas. A polícia é chamada só para aqui. Converse com o pessoal, o Oriente. Amanhã cedo, oito horas, o pessoal está trabalhando, vão para casa. E acabam ali suspeitando de uma motocicleta. Checam a placa e a motocicleta está com a placa furtada. Checam a numeração do chassi e tem a constatação. Trata-se de uma motocicleta furtada. Aí a polícia conversa com as pessoas. Vai até a casa delas. E bom, vamos conversar com o Cabo Fertunano que ele vai explicar para a gente o final dessa ocorrência. Na casa, Cabo, encontraram mais o quê? É, na verdade foi encontrado mais outras duas motocicletas também com queixo de furto roubo em datas anteriores. A ocorrência começou tudo ali no Alvorada, num posto de combustível, onde foi solicitada a equipe do Alvorada para dar atendimento à ocorrência de ameaça. A equipe chegou no local, fez abordagem a todos os indivíduos, orientou parte deles. Em checagem a um veículo ali que se encontrava com um casal ali, foi constatado aí veículo produto de furto. Em conversa com os dois ali e tal, eles acabaram ali passando algumas informações ali, que foi repassada aí para as outras equipes de rádio patrulha aí. Equipe Bikes também chegou no local lá, onde foi feita a diligência. E nesse endereço aí que foi passado aí pelo casal aí, foi localizado mais duas motocicletas, mais um indivíduo aí também maior, foi preso, encaminhado aqui para a delegacia para fazer as medidas cabíveis aí. Todos entregues aí por receptações. São quantas pessoas? Aproximadamente, preso aí, vai ser dois presos e uma encaminhada como testemunha aí, o casal. Essa moça aí, diz que conheceu o rapaz à noite aí, começou a beber junto aí e não tinha nenhum vínculo aí no furto ou receptação do veículo. Ela foi encaminhada aí como testemunha e os outros dois presos aí por receptações. É, há uma praga, né? Você percebeu que parece que está uma praga infestada, não só para o Maringá, mas em toda a região, do furto e roubo de veículos, sejam carros e motos. E a polícia agindo, né? Você vê três recuperadas, aí a polícia está na rua, mas parece uma praga. Prende e essa raça continua trazendo prejuízo para todo mundo.